Muito boa noite para você, louvado seja o nome de Deus pelo privilégio que nós temos de buscar a face dele e de reconhecer que fazemos parte do povo remanescente da profecia bíblica, que tem a missão especial de pregar ao mundo que Jesus voltará em breve. Quero convidar você a abrir a sua bíblia no livro de Apocalipse no capítulo 12, versículo 17 É um texto que já foi amplamente citado nesta noite, mas eu gostaria de encerrar as nossas considerações da vigília, da maratona com esta passagem que revela a identidade do remanescente no tempo do fim. O texto diz Irou-se o dragão contra a mulher, que foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre areia do mar. O remanescente da profecia bíblica aqui é identificado como duas características básicas Guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Essas duas características se referem basicamente ao conjunto de caracteres ou de detalhes ou de especificidade que Deus mantém em seu povo ao longo da história Os mandamentos de Deus, vocês já sabem o que significa se referem à eterna e imutável lei de Deus Eterna e imutável lei de Deus O decálogo, os dez mandamentos que foram pronunciados por Jesus no Monte Sinai e jamais poderão ser revogados nem alterados O testemunho de Jesus se refere à manifestação profética de Cristo ao longo da história conduzindo o seu povo e orientando o seu povo O dom profético é uma característica do povo de Deus porque sem profecia o povo se corrompe e Deus, quando levanta um povo, ele manifesta a sua revelação para guiar e orientar o seu povo Com essas características, o povo de Deus, remanescente ao longo da história no contexto do fim, atrai contra si a ira do milenar inimigo de Deus que é o dragão E é por isso que o texto sagrado diz que o dragão, que é aqui símbolo de Satanás ira-se contra a mulher e peleja com os restantes da descendência da mulher que são esses que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus No tempo do fim, os restantes da descendência da mulher eles surgem na história dos escombros da perseguição medieval que durou 1260 anos período em que houve supremacia papal em que o dragão usou aquele poder que o Apocalipse 13 identifica como besta que emerge do mar por meio dessa instituição político-religiosa a igreja de Deus foi severamente perseguida durante a Idade Média No contexto do fim, Apocalipse 13 diz que haverá um outro parceiro do dragão chamado besta da terra que vai perseguir os restantes da descendência da mulher exatamente porque mantém as suas características ou as características milenares de fidelidade aos mandamentos de Deus e ao testemunho de Jesus No capítulo 14, versículo 12 de Apocalipse é repetida esta identidade dos restantes dos restantes do remanescente ou dos descendentes da mulher nos seguintes termos aqui está a perseverança dos santos os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus o povo de Deus sempre foi identificado com essas características guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus e é exatamente por esse motivo que o dragão usando instrumentalidades humanas e políticas e religiosas tenta abafar a voz desse povo tenta perseguir esse povo tenta tirar esse povo do mapa a ira do dragão contra o povo de Deus é exatamente por conta de sua característica e essas características nós precisamos mantê-las independentemente da ira do dragão e da sua consequente perseguição o povo de Deus pode descansar seguro que ele atrai contra si a ira do inimigo de Deus mas ele pode se sentir em paz na certeza de que é defendido por Cristo a fidelidade do povo de Deus no tempo do fim as características do remanescente de Deus e esse remanescente ele perpassa toda a história bíblica Deus sempre preservou pessoas com essas características e no tempo do fim não será diferente não tem sido diferente o povo de Deus a despeito de toda perseguição de toda opressão de toda a maldade perversidade do inimigo de Deus que se levanta contra Deus e sua eterna lei de Deus o povo de Deus pode se sentir seguro porque Miguel que é Cristo se levanta para defender o seu povo e guia seu povo no meio das dificuldades e das injustiças perpetradas pelo inimigo de Deus que persegue os fiéis o fiel povo de Deus essa fidelidade do povo de Deus vai emergir para um conflito final uma batalha brutal conhecida na Bíblia como a batalha do Armagedon por conta da fidelidade do povo de Deus o povo de Deus vai ser acossado vai ser encurralado e para ele aparentemente não haverá esperança utilizando aqui no Apocalipse um terrível símbolo aqui Apocalipse 17 diz que é uma besta escarlate com sete cabeças e dez chifres que lembra muito o próprio dragão e esta besta confederará um poder quase que absoluto no contexto final pós fechamento da porta da graça diz que esta besta tem sete cabeças e um oitavo rei que é a própria besta se levantará para dizimar o povo de Deus que se mantém fiel aos mandamentos de Deus a despeito dos decretos que foram estabelecidos para para impedir que esta fidelidade se estabeleça e se mantenha o povo de Deus estará ali oprimido e para será que será o fim mas nesse contexto em que todos imaginarão que o povo de Deus será dizimado e exterminado diz Apocalipse capítulo 19 que o céu se abre no versículo 11 e eis um cavalo branco o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça os seus olhos são chama de fogo na sua cabeça há muitos diademas tem um nome escrito que ninguém conhece se não ele mesmo está vestido com um manto tinto de sangue o seu nome se chama verbo de Deus e seguiam os exércitos que há no céu montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo branco e puro sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações e ele mesmo regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus do Deus Todo-Poderoso tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores quando os inimigos de Deus se levantarem ferozmente para destruir o povo remanescente de Deus que se mantém fiel às suas imutáveis características guardar os mandamentos de Deus ter a fé de Jesus e a fé em Jesus e manter o testemunho de Jesus que é o seu dom de revelação profética como centro de sua vida e orientação de sua existência por conta dessas características quando o mundo inteiro se levantar contra o povo de Deus Miguel se levantará e aqui na imagem do Apocalipse um cavaleiro montado num cavalo branco que se chama fiel porque ele é fiel por isso ele espera que seu povo seja fiel ele vem para julgar isto é para condenar os atos perversos dos inimigos de seu povo e para dar o galardão para aqueles que se mantiveram como fiéis remanescentes mantendo as características que identificam o povo de Deus nós não poderíamos terminar esse encontro nessa noite sem convidar você a se manter fiel às características que identificam o povo de Deus ao longo da história Deus não muda Deus não muda e também não muda as características ou não mudam as características que identificam o seu povo se você deseja ser defendido por esse cavaleiro que virá montado num cavalo branco quando o céu se abrir e revelar Jesus Cristo nosso Senhor se você deseja que o inimigo de Deus que é mentiroso que é perverso que se opõe contra a verdade de Deus persiga você saiba que isso é um privilégio ser perseguido pelo inimigo de Deus significa que você será defendido pelo pelo cordeiro o dragão por mais irado que esteja ele jamais poderá vencer o cavaleiro montado no cavalo branco jamais poderá vencer o cordeiro ele pode ferir os filhos de Deus ele pode perseguir ele pode às vezes tentar tirar seu emprego tirar sua alegria colocar pessoas para perseguir você para zombar de você ele pode fazer você imaginar que por conta das circunstâncias adversas deste mundo que está em oposição aos valores do céu seguidos pelo remanescente não vale a pena seguir esse caminho ele pode tentar fazer você imaginar que esse mundo não é um lugar para você viver porque aqui nesse mundo é só quem se sintoniza com a frequência do pecado e das características nocivas desse mundo é que se dão bem você sabe que até que nesse ponto ele está certo esse mundo não é o nosso lugar mantenha-se fiel aos princípios da palavra de Deus aos padrões que identificam e caracterizam o remanescente ao longo da história o diabo é verdade vai se levantar contra você mas eu garanto para você em nome de Jesus que Jesus virá em sua defesa e ele vencerá e vencerão com eles com ele aqueles que lhe foram fiéis e mantiveram em sua vida pelo poder do Espírito Santo e pelo poder extraordinário do Evangelho de Deus as características que identificam o povo de Deus o convite para você nessa noite é venha ser parte do remanescente da profecia bíblica se você ainda não é permita que o Espírito Santo escreva na sua mente e no seu coração a eterna e imultável lei de Deus venha ouvir o testemunho de Jesus e venha ter fé em Jesus e também viver com base na fé que Jesus sempre teve que são as suas condutas as suas práticas e os seus ensinos esse é o convite de Cristo para você e se você já é membro da igreja Adventista o sétimo dia o convite é que você se mantenha fiel a despeito das lutas que isso significa porque em breve Jesus voltará para buscar o seu povo aqueles que tem as suas características santas aqueles que guardam os mandamentos de Deus e tenha fé em Jesus aqueles que perseverantemente se mantêm fiéis custe o que custar o Diogo vai cantar uma música agora e enquanto ele cantar queria convidar você a tomar uma decisão a decisão de se manter entre o povo de Deus mantendo essas características sagradas e a decisão de seguir ao lado do Cordeiro porque ele vencerá e você também poderá vencer com ele se assim você quiser a gente 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 Amém. Fiz aqui, não mais existe, chegamos ao fim, não mais dor, só o bem, só a paz, não mais noite também, louva a Deus por Seu amor, viveremos na luz de Jesus Senhor. Já posso ouvir os louvores da multidão, já posso ouvir a mais bela e feliz canção, o grande livro aberto está, e posso ouvir o meu nome chamar. Não mais dor, só o bem, só a paz, não mais noite também, louva a Deus por Seu amor, viveremos na luz de Jesus Senhor. Já posso ver as manções que Ele preparou, não mais dor, só o bem, só a paz, não mais noite também, louva a Deus por Seu amor, viveremos na luz de Jesus Senhor. viveremos na luz de Jesus Senhor. Amém. 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 nessa nova semana, que o anjo do Senhor esteja sempre acampado na sua casa e ao redor de você, nós sabemos o que acontecerá nas próximas horas, nos próximos dias, semanas, meses ou anos, mas sabemos que existe alguém que controla todas as coisas e o que é necessário manter a nossa vida em comunhão, relacionamento e dependência de Deus. Que Deus abençoe você. Eu creio que ficou bem fixo ou bem fixado em sua mente o que é o remanescente. Que Deus espera de nós, nada menos do que fidelidade. Que Deus te abençoe muito. Tenha uma semana muito, muito feliz. Lembrando que a fonte sempre é Jesus. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela semana que tivemos. Por ter trazido o pastor Vinícius, a sua esposa e a sua filhinha em segurança. Por tê-lo usado, Senhor, para trazer a mensagem de fé, de esperança e manter os nossos olhos ou redirecionar os nossos olhos para onde sempre deve estar, dentro da eternidade. Porque é de lá que definitivamente virá a solução, a redenção eterna para os teus filhos nesse tempo em que haverá um afunilamento, um aceleramento do cumprimento profético. Pai, o que o Senhor espera de nós, senão que vivamos em dependência, em relacionamento, em comunhão, apegados à palavra, de joelhos no chão, amando e servindo o Senhor através de outros seres humanos. Obrigado, Senhor, por esses momentos. Obrigado por esse sábado. Obrigado por essa vigília de oração, de intercessão e de conhecimento maior da palavra de Deus. Guarda o Jefferson e o Júnior de volta para Curitiba. Guarda os que estão na estrada para Santo André, para o Naspe. Guarda todos nós. Nos dê o teu espírito, um coração verdadeiro, humilde e disposto a permitir que Deus seja cada vez mais formado em nosso caráter. Abençoa todos os teus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Sobre nós, a santa mão de Deus pousada, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço. Muito obrigado. Uma boa noite e uma feliz semana.